Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live sobre alergia. Hoje eu tenho o prazer de convidar uma dupla que é muito amiga minha, doutora Vanessa Orso. Ela já tá aqui nos assistindo, vou chamar ela aqui para participar. Muito obrigada a todos que reservaram esse momento para poder escutar um pouquinho sobre alergia alimentar, um assunto tão importante aqui. Oi, Vanessa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Está tudo bem? Está dando para ouvir? Estou ouvindo bem, você? Estou ouvindo bem, obrigada. Obrigada a você. Bom, pessoal, para quem não sabe, nós participamos do Instituto de Alergia de Ribeirão Preto. Meu nome é Janaína Mello, eu sou alergista pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, em Ribeirão. Sou médica assistente e professora lá também. Fico responsável pela capacitação dos residentes da alergia à imunologia adulto infantil, já há 10 anos. E tive o prazer de trabalhar também na USP em Ribeirão com a doutora Vanessa, que hoje trabalha comigo e nós formamos o Instituto de Alergia de Ribeirão Preto, o IARP, o primeiro instituto que ajuda os pacientes no diagnóstico, manejo, conduta e provocações. Queria também que a Vanessa apresentasse também, falasse um pouquinho dela. Por favor, Ivan. Meu nome é Vanessa, eu trabalho com a Janaína aqui no Instituto de Alergia de Ribeirão Preto, também conheço ela há bastante tempo, desde a nossa formação lá no HC há bastante tempo. Também tenho a formação em alergia e imunologia pela USP em Ribeirão Preto, meu mestrado também foi lá na parte de imunologia. Hoje eu trabalho na Universidade de Ribeirão Preto, eu sou docente no Departamento de Pediatria e de Alergia de Ribeirão Preto, eu trabalho mais com o público infantil, a Janaína trabalha com as crianças e também com os adultos, e a gente também lida muito com esse universo da alergia alimentar aí no dia a dia, né Jana? Verdade, verdade. Bom, e para começar, vamos, o pessoal que tiver dúvidas, quem conhece tem uma setinha como se fosse um aviãozinho embaixo, pode clicar nessa setinha, nesse pontinho de interrogação para fazer perguntas, vocês podem participar, quem for entrando, que à medida da palestra, do bate-papo, a gente vai tentando responder as perguntas à medida do possível. Então, hoje nós escolhemos um tema que é extremamente prevalente e que geram muitas dúvidas no consultório, o assunto sobre alergia alimentar. Bom, o que é alergia alimentar? Vamos começar definindo. Nós temos reações adversas a alimentos? Diversas. Dentre as reações adversas a alimentos, nós podemos dividir em duas. A reação adversa a medicamentos não imunológicos, ou seja, que não é uma alergia alimentar. E aí que gera uma grande confusão. Por quê? Nós podemos ter uma reação, por exemplo, de intolerância, de má absorção. Nós podemos ter uma reação, por exemplo, como a cafeína nos produz batedeira, taquicardia, ou no caso da tiamina que tem no queijo, uma indisposição. Todos esses sintomas relacionados a propriedades do próprio alimento não são alergia alimentar, pessoal. São outros tipos de reações adversas a alimentos. Agora, a alergia alimentar, ela sim, ela é dividida em três modelos, três tipos. A que é mediada pelo anticorpo da IgE, e nós vamos estar falando muito sobre a IgE. É importante que vocês conheçam esses termos, porque vocês vão lidar com isso para quem tem alergia alimentar por um bom tempo. Nós temos o tipo que é mediada pela IgE, a não mediada por IgE, e a mista, que mistura os dois primeiros. Tá certo? A prevalência, quanto que isso acontece no dia a dia, é menos que 10%. Se nós fôssemos perguntar para os pais, para amigos, se você tem alergia alimentar, muitos iam falar, eu acho que eu tenho. Meu filho tem, minha vizinha tem. Se fôssemos perguntar para as pessoas, é muito mais referida do que ela verdadeiramente é. Se for olhar a porcentagem real de quem tem realmente alergia alimentar, é menos que 10% da população. Ou seja, outras doenças são muito mais prevalentes. Mas mesmo assim, temos que dar atenção para essa doença. Eu vou chamar a Vanessa para falar um pouquinho dos sintomas do quadro clínico dessa doença. Então, é bem isso mesmo, né, Jana? Ela pode se apresentar de várias formas, e às vezes as mães também têm essa dúvida no dia a dia. Não só mãe, o paciente adulto também. Então, como você mesmo falou, dependendo do mecanismo imunológico que essa doença apresenta, né, naquele determinado paciente, ela vai se apresentar de forma diferente. Por exemplo, a pele. Como que ela pode se manifestar na pele do paciente? Desde lesões muito pruriginosas, que coçam bastante, que é a urticária, que são manchas vermelhas, pápulas, bolinhas que tendem a crescer, às vezes com centro mais claro, que tendem a se espalhar, elas são fugazes, aparecem no lugar, desaparecem, vai para o outro, coçam bastante, podem vir acompanhadas ou não de anjoedema. Normalmente, nessas manifestações, elas vêm logo após a ingestão desse alimento, né, o paciente, ele é sensibilizado via essa IgE, então as manifestações, elas acabam sendo logo após o contato com o alérgene. Então, quando tem um comprometimento mais profundo, ele pode ter um anjoedema também, inchar os lábios, os olhos, as pálpebras, as orelhinhas, as mãos, os pés, às vezes pode acontecer também. Na pele, às vezes, uma outra manifestação, aí a gente já não tem só o mecanismo IgE envolvido, a gente pode ter a dermatite atópica, não é o mais comum na dermatite atópica, mas aqueles casos graves ou moderados, a gente tem que levar em consideração essa situação. No trato respiratório, às vezes aqueles pacientes que ingerem o alimento, imediatamente, começam a ter um quadro de bronquospasmo, né, junto com essa manifestação na pele, podendo evoluir até para os quadros de anaflaxia, edema de glote, né, desconforto respiratório, estridor e dificuldade alta para respirar, isso pode ser uma manifestação também no aparelho respiratório. Ditrato gastrointestinal, diarreia, dor abdominal, vômito logo após a ingestão dos alimentos, mas os quadros mais tardios, onde a gente não tem esse mecanismo IgE envolvido, às vezes a criança vai mamar no leite, né, no seio materno da mãe, vai poder evoluir com o sangramento nas fezes, é um outro mecanismo imunológico envolvido, que não dependente dessa sensibilização IgE, né. Os quadros mais crônicos, mais tardios, como, por exemplo, a síndrome da enterocolite, induzida pela proteína alimentar, que a F-PAIS, nessa situação, o paciente ingere o alimento, que ele é, né, ele tem a alergia, e ele mais tardiamente vai apresentar os sintomas, algumas horas depois, com diarreias profusas, vômitos, podendo evoluir para choque. Então, a gente tem um quadro clínico muito exuberante, e que dependendo da forma como a sensibilização desse indivíduo aconteceu, é que ela vai se manifestar, né. Por isso, ele precisa ter uma avaliação muito bem feita, né, muito bem conduzida, para que ele possa auxiliar esse paciente, né. Temos queda de pressão arterial também, então, uma série de sintomas que podem ser desencadeados logo após a ingestão, ou até mesmo tardiamente, dependendo do mecanismo imunológico envolvido no tipo de alergia que o nosso paciente apresenta. Né, Jana? Isso, legal, pessoal. Então, nós vimos que o quadro pode ser bem florido, né. Pode ser desde leve, moderado grave, pode manifestar em diversos órgãos. E já temos uma pergunta aqui, eu não sei o nome, porque está como APB, mas que perguntou para falar um pouquinho sobre esofagite osinofílica em adulto. Então, nós vamos falando aos poucos, mas já falando um pouquinho desse quadro clínico, né, de esofagite, a esofagite osinofílica, ela é um modelo da alergia mista, tá, que pode ser tanto IgE quanto não IgE, ela é mista. E a esofagite não é um sintoma, não é uma doença tão prevalente, ela é bem rara, tá, e o principal diagnóstico diferencial dela é doença do refluxo. Por quê? Porque os sintomas são muito parecidos. O paciente, ele vai queixar de dor para deglutir, queimação, impactação do alimento. Quando ele come, ele tem que tomar líquido, água, suco, durante a refeição, porque ele sente que entalou, que impactou o alimento. Esse é um dos principais sintomas de esofagite osinofílica no adulto, sensação de impactação no alimento. Ou apenas sintomas de refluxo, aquela queimação, sensação de dor na hora de comer, tá, e isso a gente vai falando sobre como vai fazer o diagnóstico. Qualquer dúvida, vão perguntando aqui. E quais alimentos são mais comuns de produzir, de causar essa hipersensibilidade alimentar? É diferente na criança e no adulto. Na criança, os alimentos principais, com certeza, o leite de vaca, ovo, trigo, soja, peixe, amendoim. Já no adulto, o adulto é um pouquinho diferente, pessoal. Geralmente, amendoim, castanhas e principalmente frutos do mar são alimentos que causam mais alergia no adulto. Mas nós não podemos esquecer dos novos alimentos que têm surgido. Tem surgido sensibilização por kiwi, gergelim, mandioca, que é um alimento muito comum que o brasileiro come muito. Então, qualquer alimento pode causar alergia alimentar. desde que tenha uma proteína, tá? Aí vocês vão perguntar corantes, aditivos. A chance de um corante, um aditivo, causar alergia alimentar é muito, muito rara porque ela não tem proteína para causar essa alergia. Nós temos, claro, que toda regra é uma exceção. Temos carboidratos que podem causar alergia alimentar. Nós chamamos eles de FODMAPs. Isso pode ser assunto para uma próxima live, porque é bem extenso. Mas é importante saber que esses tipos de alimentos, eles podem nos causar alergia alimentar de quatro formas. Nós podemos ter alergia alimentar pela ingestão. Eu tive sintomas de alergia alimentar quando eu como um alimento, como a doutora Valência falou, até duas horas agudo, mais que duas horas crônico. Eu posso ter sensibilização, alergia alimentar, quando esse alimento entra em contato com a minha pele e aí atenção para os bebês, crianças que têm dermatite atópica, porque a sensibilização pela pele é muito alta. A pele do paciente com dermatite atópica está aberta. Ela tem os seus buraquinhos e através desses buraquinhos entram os alimentos que causam sensibilização. Outra forma também, e mais rara, é pela via inalatória. Respirar os alérgenos, as proteínas. Um exemplo bem interessante no adulto é o padeiro, que trabalha com pão, fazendo pão, e ele fica inalando muito trigo. E depois de um tempo, ele pode desenvolver asma por conta dessa inalação ao trigo. Uma outra forma, bem mais rara, é reatividade cruzada. O que é isso? Alguns alimentos podem se misturar por conta de proteínas mas iguais. Eles compartilham a mesma sequência de aminoácidos e por isso podem produzir. Por exemplo, pessoas que têm alergia a látex, luva de borracha, profissionais de saúde, e começam a desenvolver alergia a frutas, como morango, abacate e a própria mandioca. Então, isso pode acontecer. Gostaria de falar um pouquinho sobre o diagnóstico. O diagnóstico, a gente tem que se preocupar como que eu sei que eu tenho alergia alimentar. Alergia alimentar, a gente precisa de dois tópicos, clínico e exames. Clínico é anamnese, é o que o seu alergista, o seu pediatra vai fazer pra você, vai perguntar pra você quando isso começou, qual que é a duração dos sintomas, se esse alimento foi introduzido com outro alimento ou se ele estava sozinho, se junto você estava fazendo exercício, por exemplo, eu comi e fui fazer exercício. Será que o exercício não foi um gatilho pra você ter essa alergia alimentar? Se junto você estava bebendo álcool, no caso de um adulto, ou se você estava tomando um medicamento em conjunto. Às vezes, você comeu um alimento, mas você estava tomando um anti-inflamatório ou um antibiótico e a alergia pode ter sido desse medicamento e não do alimento. O mais importante no diagnóstico clínico é a reprodutibilidade, pessoal. O que que é isso? Toda vez que eu tiver alergia a um alimento, depois que eu comer novamente, ele tem que manifestar algum sintoma. Por exemplo, se eu tomei o leite e eu tive, como a doutora falou, urticária, manchas vermelhas no corpo, falta de ar, e depois eu tomei o leite e não tive nada, o leite não é o culpado. Agora, se eu comi um ovo e eu tive urticária, minha boca inchou, tive falta de ar, e depois, num segundo momento, eu comi um omelete e eu tive sintomas parecidos ou piores, se confirma a reprodutibilidade, portanto, é um diagnóstico sugestivo. E, para isso, nós podemos pedir alguns exames. E eu vou passar para a Vanessa falar um pouquinho dos exames. Então, o que a gente tem disponível para confirmar essa sensibilização do paciente para ver se realmente ele tem, nós temos os testes cutâneos de leitura imediata, que são testes mais rápidos, possíveis de serem feitos no ambiente do consultório, pelo alergista. Então, o que a gente faz? Nós utilizamos extratos contendo o alérgeno, a proteína daquele determinado alimento que nós suspeitamos, e observamos se aquele paciente vai fazer a resposta cutânea naquela determinada proteína alimentar. Esse teste é um teste feito com uma resposta rápida, em 15 a 20 minutos nós obtemos essa resposta. É um teste que precisa ser feito em ambiente seguro, por quê? Se é um paciente que tem uma sensibilização, ele vai entrar em contato com a proteína. Então, nós precisamos estar capacitados para responder a uma resposta. É raro isso acontecer, né? Mas ele pode ter uma reação, sim. Então, do mesmo jeito que nós fazemos com o extrato padronizado, né? para aquele determinado alérgeno, nós podemos fazer também o prick-to-prick com o próprio alimento. Então, nós suspeitamos que o paciente nosso está, como a Janaina explicou, sensibilizado a uma fruta, né? Aí, naquele momento, eu não tenho o extrato desenvolvido para testá-la. Eu posso ir lá e testar, por exemplo, fazer o prick-to-prick para aquele determinado alimento, né? E aí, a gente conseguiu observar e ver se aquele paciente tem uma resposta naquele momento cutânea, né? Mostrando uma sensibilização naquele momento, uma sensibilização para aquele determinado alimento testado. Do mesmo jeito, nós queremos comprovar essa sensibilização mediada por IgE. Aqui nós estamos comprovando uma sensibilização, né? Nós precisamos da história, nós precisamos de outra forma tentar, né? Com o teste de provocação oral, vou falar um pouquinho sobre ele também. Dosar no sangue essas IgEs específicas também, né? Com o RASH, na pesquisa dessa IgE específica no sangue. Nesse caso, o paciente não vai entrar em contato com o alérgeno, né? É um teste in vitro para tentar buscar essa sensibilização. Então, o paciente que teve uma anaflaxia, às vezes a dosagem sanguínea dessa IgE, às vezes não. É assim que é mais segura a nossa pesquisa, né? E o teste de provocação oral? O que é o teste de provocação oral? Nesse momento, nós vamos oferecer ao paciente aquele alimento que nós estamos suspeitando para confirmar ou para excluir a alergia alimentar nesse paciente, né? Então, precisamos o quê aqui nesse momento? De um ambiente seguro, né? Para oferecermos a quantidade ideal, né? Nós temos protocolos para isso, para proteína do leite de vaca, para o ovo, para o amendoim, para o peixe, para o camarão, né? Nós temos os testes, protocolos, todos que seguimos, nós temos que seguir as normas de segurança, nós temos a sala de teste aqui totalmente, precisa ter equipamentos, né? Que possamos atender o paciente adequadamente, né? Nós não saímos fazendo testes sem os cuidados, não. Tudo isso precisa ser muito bem assistido. E aí, o paciente, com esse teste de provocação oral, que é o nosso padrão ouro para o diagnóstico, a gente consegue confirmar ou excluir a alergia do nosso paciente, avaliar também se o nosso paciente adquiriu ou não tolerância, né? Para um determinado alimento ou não, à medida que passou o tempo, ele fez o acompanhamento, a dieta de exclusão, né? Isso, às vezes, nós vamos falar um pouquinho mais na frente, mas o teste de provocação oral é um teste que nos auxilia tanto para o diagnóstico quanto para a condução daquele caso, né? E temos também uma outra dúvida que sempre paira, né, Jana? Que chega alguns pacientes para a gente com dosagens séricas de IgG para diagnóstico de alergia alimentar. E nós sabemos que a dosagem de IgG não é um teste para diagnóstico de alergia alimentar, né? Isso não é utilizado, todos os estudos comprovam que nós não utilizamos dosagem sérica de IgG para diagnóstico de alergia alimentar, né? Certo? Legal, legal. Pessoal, quem está entrando agora, muito obrigada pela participação. Nós estamos falando um pouquinho sobre alergia alimentar, diagnósticos e quais exames pedir. E aí teve uma pergunta da Janaína, qual idade nós podemos realizar cada teste? Então, no Prick Test, no teste cutâneo, não tem uma idade, tá? Nós podemos realizar até em bebezinho, Prick to Prick também. Porque imagina, no caso de uma alergia alimentar, uma alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo, que a gente vai falar sobre a PLV. Nós podemos realizar esse teste logo quando o paciente apresentar sintomas no primeiro mês, tá? Isso não tem. porém, esse teste, se ele vier negativo, nós não podemos dizer que isso é um verdadeiro negativo. O que é esse verdadeiro negativo? Pode ser que seja um resultado falso negativo. Eu tenho que repetir isso depois, tá? E se vier positivo, já com a história clínica, já como a doutora Vanessa falou, nos indica que o quadro é bem possível ser G.E. mediado, tá? Então, não tem uma idade. O exame da G.E. específica, que é aquele exame de sangue, pode ser colhido também em qualquer momento, desde o bebê até o idoso, ok? E no caso do teste de provocação oral, o ideal, né, Vanessa, é que sejam feitas com crianças um pouco maiores pelo risco, tá, pessoal? Então, geralmente mais de 3, 4 anos, a gente começa a fazer a provocação, tá certo? Eu gostaria também, teve uma pergunta também sobre alergias múltiplas, você quer responder? A pergunta foi a seguinte, é uma criança que tem alergias múltiplas, por exemplo, trigo, soja, aveia, milho, leite de vaca, leguminosa, qual que seria o tratamento? Nós vamos falar de tratamento, mas se você quiser abordar um pouquinho só sobre alergias múltiplas, é raro, né, pessoal, ter alergias múltiplas, mas o paciente com deurumatia tópica é o que pode acontecer, é o que a doutora Vanessa acabou de falar, pode ter sensibilização múltipla, e aí está a diferença, você pode achar que no seu teste alérgico veio positivo, para leite, trigo, soja, ovo, aí você vai falar, eu sou alérgico a tudo isso? Para, para, você não é alérgico a tudo isso, você vai ter que falar com o seu pediatra, com o seu alergista, vamos diferenciar uma coisa, teste positivo, é o que a doutora Vanessa acabou de explicar, é diferente de alergia, alergia é até, o teste pode vir positivo, e tem que ter um quadro clínico, tem que ter sintoma, após a exposição deste alimento, ou seja, se o meu teste veio positivo, para ovo, trigo, leite, eu vou ter que saber, se a criança, ou o adulto, depois que come o ovo, separadamente do trigo, separadamente do leite, ela manifesta sintomas, agudos, imediatos, ou tardios, e um paciente, que dá esse tipo de reação, é o paciente com dermatotópica, lembra que eu falei, da pele aberta, esse paciente, ele sensibiliza, a muitos alimentos, então o teste, vai vir positivo, a muitos alimentos, mas isso não quer dizer, que ele seja alérgico, a tudo isso, então, vamos gravar, teste positivo, não é igual, a alergia, só indica, sensibilização, ok? Vamos falar um pouquinho, sobre tratamento, então, que já é uma dúvida, que o pessoal perguntou, e quem tiver dúvida, vai jogando aqui, clica no ícone da interrogação, que nós vamos respondendo, ok pessoal? Vamos falar um pouquinho, sobre tratamento preventivo, Vã? A gente tem, de certo na literatura, que o aleitamento materno, é um fator protetor, e que sempre deve ser estimulado, como protetor, nas questões de alergia alimentar, para as nossas crianças, não é indicado, fazer dietas de restrição, nós sabemos, sem uma necessidade, sem uma confirmação, uma indicação específica, nem mesmo para gestante, para prevenir a alergia, de seu filho, então, muitas mães, às vezes, falam, vou fazer uma dieta restritiva, na gravidez, para o meu filho, não ter alergia alimentar, não existe, nenhuma comprovação científica, de que isso, seja necessário, tem mães, que às vezes, falam, vou postergar, a introdução, de alguns alimentos, para o meu filho, no momento, da introdução alimentar, também, nós não temos, nenhuma comprovação científica, de que isso, vá diminuir, a incidência, de alergia alimentar, nas crianças, então, nós devemos sim, manter o aleitamento, materno exclusivo, até o sexto mês de vida, e complementado, até os dois anos, ou mais, conforme as orientações, da sociedade brasileira, de pediatria, nós seguimos, essas orientações, também, né, e, a introdução alimentar, também, tanto, nas crianças, com alergia, como sem alergia, ela deve seguir, a mesma orientação, a partir, dos seis meses, né, de vida, essas crianças, devem ter, os alimentos introduzidos, sem a necessidade, de postergar, por exemplo, um determinado alimento, que tem um potencial alergênico, por exemplo, um ovo, não, ela tem a PLV, eu não vou dar ovo para ela, até ela fazer dois anos, porque ela tem a PLV, não, nós não temos nada que justifique isso, né, e, e quanto às gestantes, o que nós temos, apenas, assim, de orientação, é que o uso de probiótico, e de ômega 3, né, está, sim, associado a fatores, benignos aí, né, para essas crianças, são fatores protetores, sim, né, nesse, nesse quesito aí. Então, no tratamento preventivo, e nas orientações, é, para as crianças, como um todo, né, no segmento, seria, seria isso mesmo. É, isso é muito comum, pessoal, mães chegando, fazendo restrição, porque tem medo que passe alergia para o filho, pelo contrário, comam de tudo durante a gestação, porque através da gestação, vocês vão passar as proteínas, a imunidade, através da placenta, para que ele reconheça, o bebê reconheça, e crie tolerância, tá? Aí tem uma pergunta, Vã, que fala sobre quadro clínico, uma criança com APLV, então, alergia à proteína do leite de vaca, com hematoquesia, com sangramento, aí, nas fezes. se pode fazer teste de provocação, fora do ambiente hospitalar. Então, nesse caso, nós não temos uma sensibilização mediada por IgE, né, e, e como que é essa questão? Seria quando? Essa provocação? Depois de um tempo? Quando essa criança já está bem? Então, assim, sempre tem alguns autores, alguns colegas que sempre orientam, quando nós vamos provocar, esse paciente que ficou em exclusão por muito tempo, nós sempre precisamos verificar se ele foi sensibilizado nesse momento de exclusão alimentar. Se ele não tem uma sensibilização mediada por IgE nesse momento, essa exposição, às vezes, pode acontecer fora do ambiente assistido, né, já que ele não tem uma sensibilização mediada por IgE. Né, alguns pacientes meus preferem estar comigo, eu também fico segura estando com eles, mas se ele não tem uma sensibilização mediada por IgE, nós sempre, antes de fazer a sensibilização, a exposição, precisamos verificar se ele não se sensibilizou nesse momento de exclusão, né? Certo, Jânia? Obrigada, Jonaína, por participar. Isso mesmo, concordo plenamente com a VAM. Bom, então, continuando em tratamento, a doutora Vanessa falou um pouquinho sobre tratamento preventivo, que é uma informação que tem muita dúvida aí, tem muita gente que não sabe que probiótico, na parte da gestação, enquanto a mãe estiver amamentando, e para o recém-nascido de alto risco para alergia alimentar é interessante, tá? Eu vejo isso continuamente no consultório. E aí o segundo passo, e fundamental para que esse tratamento de alergia alimentar dê certo, é dieta de exclusão, pessoal. Eu sei que é difícil, não é fácil entrar nesse assunto, não é fácil abordar, só quem fez dieta alguma vez na vida sabe o quanto é difícil, né Vanessa? Mas é o pilar desse tratamento. E ela tem que ser tentada por no mínimo seis meses. Então, a dieta de exclusão, ela pode ser um ponto para diagnóstico, quando nós temos uma alergia não IgE mediada, eu preciso tirar o alimento e depois re-expor esse alimento. Então, quando eu não sei, quando os exames vieram tudo negativos, e eu preciso comprovar esse diagnóstico, eu faço uma dieta de exclusão por duas a quatro semanas, vejo se o paciente melhora, se o paciente melhorar, isso é um bom sinal, mas que aquele medicamento pode ser o causador. depois eu dou novamente esse alimento suspeito para esse paciente. E se os sintomas voltarem, isso comprova, como ela falou que é o teste de provocação, teste padrão ouro. Mas a dieta de exclusão é o pilar do tratamento, e ela tem que ser mantida por um tempo, geralmente longo, e nós vamos avaliando a tolerância a cada seis meses dessa criança. Então, por exemplo, uma criança com a pele verde, nós retiramos o leite e todos os derivados do leite. Isso tem que ficar bem claro. Tem muitas mães que falam assim, ah, tudo bem, eu vou tirar só o leite, ou então um adulto fala assim, ah, tudo bem eu tirar só o ovo, se eu sou alérgico. Mas são todos os derivados, pessoal. É tudo o que contém. Então, isso envolve uma orientação de pais, responsáveis, familiares, amigos, envolve uma parceria, e aqui eu quero deixar importante que isso é necessário, uma parceria com o nutricionista. Nós precisamos das nutricionistas para orientar cardápio suplementar, orientar o que pode ser substituído no lugar de um alimento que nós estamos retirando, orientar se tem que ser feito reposto, reposto a alguma vitamina, tá? Muitas vezes também a fonoaudióloga, ela é importante nesse papel, para avaliar perfil de seletividade alimentar. Isso é uma outra aula também. Seletividade alimentar é quando a criança tem aversão a algum alimento, quando ela se torna seletiva a alguns alimentos, investigar se isso é uma alergia alimentar, se isso é uma esofagite osinofílica, por isso que ela está seletiva a algum alimento. Então, nós vamos precisar aí de uma fono, muitas vezes, de uma nutricionista, junto com pediatra e especialista. Então, uma equipe multidisciplinar para ajudar nessa dieta de exclusão, tá certo? É importante também ter um plano de ação. Quem tem alergia alimentar em casa e não tem um plano de ação, peça para a sua médica. O que é um plano de ação? É saber passo a passo o que você deve fazer, caso você seja exposto ou você ingira acidentalmente esse alimento. Por exemplo, eu fui lá e um amiguinho deu uma balinha para uma criança que tinha alergia para o treino de leite de vaca e ela chupou. A mãe tem que saber imediatamente o que ela tem que fazer, qual remédio dá, antialérgico, se a criança tiver anaflaxia, ela tem que portar adrenalina autoinjetável, que vai ser conseguida com receituário, orientação da sua especialista. Então, esse plano de ação tem que estar com você. Na escola dos meus filhos, eu lembro das minhas filhas, ela falava assim, mamãe, tal criança tem alergia alimentar, tal criança tem alergia ao ovo. Aí eu falei, pergunte para o seu amigo se ele tem um papelzinho para eu saber o que fazer. Porque até mesmo a criança tem que saber o que fazer. Na escola, tem que ter o plano de ação, o plano de urgência, o plano de emergência, caso ele seja exposto. A escola tem que ser avisada. Então, envolve muito mais do que uma família, envolve a comunidade dessa criança, a comunidade desse paciente, desse adolescente ou desse adulto. É importante você ler o rótulo de tudo. Então, tem um site do Põe no Rótulo que ajuda também. Nós estamos sempre explicando, falando quais são os diversos nomes. Porque se você for procurar leite de vaca no rótulo, talvez você não encontre. Talvez você encontre com o nome de caseína. Talvez você encontre com o nome de alfa-lactoalbumina. Então, são nomes que são sinônimos de leite de vaca. Isso, o seu médico, o seu especialista tem que te entregar um relatório orientando quais são os nomes dos alérgenos que são sinônimos do que você é alérgico, ok? Não se sinta desamparado. Procure ajuda. Não carregue esse fardo sozinho. Pegue um médico que te apoie, que te oriente, que possa te esclarecer, passo a passo, como você deve prosseguir para que você se sinta seguro no manejo do seu filho, da sua filha ou no seu caso. Tá bom? Vamos falar também de um tipo de tratamento que poucas pessoas conhecem, que é a imunoterapia, a dessensibilização. Fran, com você. Jana, eu só queria complementar uma coisa na dieta de exclusão materna, que as mães precisam, quando elas fazem a dieta de exclusão, principalmente do leite de vaca e dos derivados, elas precisam suplementar o cálcio, né? E a vitamina D também. Porque, né, a gente esquece às vezes das mães, né, que estão ali cuidando dos seus filhos, né, naquele momento de doação, a gente precisa ter esse cuidado de orientá-las também, tá? Então, ali a criança não tá sozinha, a mãe não tá sozinha, o adulto não está, nós estamos aqui por eles também, né? Então, quanto à possibilidade de um tratamento de dessensibilização, que seria a imunoterapia oral, né? É um tratamento possível para aqueles pacientes que têm a sensibilização, um mecanismo mediado por IgE, né? Então, ele tem uma alergia mediada por IgE, ele tem aquelas reações típicas ali daquele, daquela característica. Então, o que que ele vai receber? Ele vai receber doses mínimas do alimento, né, da proteína daquele alimento, que vai ser aumentada progressivamente, até atingir uma dose alvo esperada, né, capaz de não causar uma reação dele, e ela vai ser mantida por um período, né, na fase de indução, depois tem a manutenção. Só que é um tratamento, assim, que tem tido muito estudo nesse momento. A imunoterapia oral tem mostrado mais sucesso, que é a imunoterapia sublingual, né, nesse caso da alergia alimentar. Só que nós temos um risco de reação maior para esses pacientes, então são pacientes que precisam, como a Janaína falou, frisou, estar com seus planos de ação em dia, portar as canetas de adrenalina autoinjetável, a gente sempre fala isso, né, às vezes um outro tratamento adjuvante, que é a anti-GE, né, alguns protocolos usam o omalizumab junto nesse processo, quando há edicação. É um tempo de tratamento mais prolongado. Quando o paciente interrompe o tratamento, há uma perda na proteção, né, adquirida nesse momento. E, normalmente, uma parte dos pacientes não toleram os sintomas que a imunoterapia oral normalmente causa nos pacientes. São todos os pacientes que têm alergia alimentar que vai ter que se submeter a esse tratamento? Não. Alguns pacientes que têm alergia alimentar acabam evoluindo para a tolerância, normalmente, as crianças, né, a alergia à proteína do leite de vaca, ao ovo, à medida que eles crescem, o sistema imunológico deles vai se desenvolvendo, eles atingem níveis de tolerância que conseguem, né, evoluir para ter acesso a esses alimentos sem ter que passar pela imunoterapia oral, né, pela dessensibilização, mas alguns pacientes não. E alguns pacientes que se submetem ao tratamento conseguem e têm sucesso também, né, mas são tratamentos que têm risco, mas a gente vê, principalmente com leite de vaca, ovo e amendoim, alguns resultados muito positivos, né, alguns não, muitos resultados positivos, né, com esse tratamento, mas a gente precisa estar bem em cima, né, são pacientes que precisam fazer o uso frequente, né, tomar o alimento, né, várias vezes no dia, não pode parar, porque a interrupção realmente vai fazer com que eles percam a proteção adquirida até aquele momento, né. Então, não é um tratamento fácil, pessoal, tem muitas pessoas que chegam no nosso consultório e falam assim, eu vim aqui para fazer a vacina da alergia do leite de vaca, eu tenho a PLV e eu quero fazer a vacina, pensando que é tomar uma injeção e sai de lá curado, e isso não acontece. Bom seria se existisse, né, Vã? Bom seria, não é? Nós gostaríamos muito desse sucesso para todos os pacientes que são alérgicos alimentares, nós sabemos o sofrimento de cada um e acompanhamos isso, mas, infelizmente, isso não existe, tá, pessoal? O tratamento de vacina é só para um tipo, pode falar. Para iniciar um tratamento, a gente precisa aprovação, né, de um comitê de ética, termo de consentimento dos pais, né, tudo é muito explicado, né, nós estamos sempre com os pacientes ali, porque exige muita atenção e muito cuidado, porque os riscos existem, né, e é nesse paciente mediado por IgE que a gente tem o risco de uma reação maior, mais grave, né, que é a anaflaxia, né? Exatamente. e pode acontecer em qualquer fase do tratamento. Então, eles vão falar assim, ah, dura um ano, dois, não, pessoal, esse tratamento vai ser para a vida toda, tá, e não é para todos os tipos. A notícia boa é que a grande maioria das crianças desenvolve intolerância, como a Vanessa falou, vão ser curados, eu vi até algumas, algumas mensagens de pacientes que falaram que foram curados, que, de dermatite, alergia alimentar, é isso mesmo. Na verdade, eu acho que a maioria dos nossos pacientes que chegam para o nosso consultório, é justamente isso, eles chegam com uma história de dieta de exclusão, né, Vanessa, de muitos anos, as mães sofridas, os pais sofridos, né, e com muito tempo, e com esse diagnóstico feito talvez na infância por um teste só positivo e de repente uma cólica duvidosa aí, e aí nós fazemos o outro papel, de fazer teste de tolerância. O que que é isso? De mostrar para esse paciente que talvez ele tenha, esteja num momento de cura, provocá-lo, ou fazer o teste de provocação para saber se realmente ele já adquiriu a tolerância, se ele já adquiriu a cura. Porque existem vários níveis, pessoal, nós podemos ter tolerâncias alimentos assados, processados, e isso já muda muito. Uma criança que tem a PLV e já pode comer um biscoito, um bolo, um pão, a vida dela muda, a qualidade de vida dos pais da criança muda, tá? Agora, quando ela só, quando ela é alérgica até a traços, é como se ela tivesse que viver numa bolha. E isso causa um transtorno emocional na família muito grande. Então, eu esqueci de falar, mas muitas vezes nós precisamos do apoio da psicóloga, que também é uma profissional importantíssima quando a gente detecta um nível de ansiedade e tristeza nessa família, né, Vã? É muito, né? Isso é verdade. Muito legal. Agora, nós temos ainda mais um tempinho, eu queria abordar um pouquinho fatores de mitos, e verdades. Isso é o que algumas pessoas falam, tem dúvidas, se tiver também mais alguma dúvida, eu vou tentar deixar gravada essa live, a Priscila tá pedindo aqui, eu vou tentar deixar gravada. Vamos ver se eu consigo, se o Instagram vai dar certo, mas pelo menos por 24 horas vai ficar gravado, tá, pessoal? Tanto no meu Instagram quanto da Vanessa, tá bom? Bom, Vã, mito ou verdade? Tomar vitamina A, C, E, Zinco, tá muito comum agora por conta do Covid, né? Durante a gestação, previne alergia alimentar? Não, isso é um mito, né? E como a gente falou atrás ali, nem mesmo as dietas de exclusão, a gente não tem nenhum estudo, nada que comprove que a ingesta dessas vitaminas estão associadas à prevenção de alergia alimentar, não, né? Foi só aquilo que a gente falou mesmo. Então, reforçar, probióticos e ômega 3. Tá? Muito bem. E já aconteceu também isso no consultório, uma mãe chegou com um filho com a PLV e ela estava grávida do segundo filho e ela queria saber porque ela estava em exclusão de leite de vaca e derivados porque ela tinha medo que o filho, o segundo filho, tivesse a PLV como o primeiro. Será que eu preciso fazer alguma exclusão alimentar na gestação para prevenir alergia alimentar, Vã? Então, como a gente falou aquela hora lá atrás também, isso também é um mito, né? Nós não recomendamos para essa mãe também que ela faça uma dieta de exclusão nessa gestação porque todos os estudos mostram que isso não vai modificar o fato do próximo filho ter ou não a alergia alimentar. Ela precisa ter uma alimentação saudável, esse bebê quando nascer recebeu o aleitamento materno exclusivo, a mãe ingerir na gestação os probióticos, o ômega 3, isso sim, mas ela fazer uma dieta de exclusão já desde o início não tem nenhuma indicação e nenhuma comprovação científica, não. Ela está sofrendo necessariamente, né? Isso aí. E pelo contrário, ela está deixando de expor essa criança a uma proteína que é importante para o reconhecimento entre a útero. É isso. Existe um período de tolerância, como a Vanessa falou, em atrasar e adiantar a dieta, né? Ele está na janela imunológica dele, né? Perfeito. Muito bom. Vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa também, Jana. Muitos pacientes às vezes chegam para a gente assim, doutor, o meu filho tem rinite. Isso é um sintoma de alergia alimentar? Sozinho? Só a rinite? Ou só o chiado isolado? Isso é da alergia alimentar? Eu já tirei o leite, mas não o melhor. Será por que que isso está acontecendo? Eu acho que é do leite. O que você acha? Outro dia eu entrei num grupo de Facebook para ajudar algumas mães, um grupo de APLV, e eu acho que eu quase fui espancada por algumas mães verbalmente. Porque eu falei que isso é mito. Mito. Sintomas respiratórios, sejam de rinite, coceira, nariz escorrendo, espirros, coceira no olho, chiado, falta de ar, isolados, isolados. Ou seja, eu não tenho quadro de pele, eu não tenho dermatite, eu não tenho urticar, eu não tenho mancha vermelha no corpo quando eu expor o alimento. e eu tenho isso contínuo, direto, o bebê só espirra, ou então o bebê fica resfriado constantemente, ele não tem alergia ao leite, ele não tem alergia ao ovo, ele tem uma rinite, provavelmente, tá? Então, sintomas respiratórios isolados não configuram alergia alimentar. Isso é mito, é muito importante, porque tem muita mãe tirando o leite da criança por conta própria, porque seu filho chia. Ou porque tem coriza, né? Porque seu filho tem coriza. Eu sempre tento explicar isso, o que a gente, nós temos que lembrar que existe uma doença, na verdade, existe o refluxo gastroesofágico fisiológico do bebê. O que que é isso? É o refluxo que fica voltando naturalmente na criança. E quando isso se torna acentuado e causa sintomas de dor, de vômitos, a gente chama de doença do refluxo gastroesofágico. Quando uma criança tem esse tipo de doença, ela pode produzir mais secreção e piorar o sintoma de rinite alérgica dela. E alguns alimentos, sim, se você der em grande quantidade, uma madeira deitada, uma madeira em grande quantidade de volume, pode piorar o refluxo. Piorando o refluxo, piora a secreção. Então, as mães são muito observadoras, eu sou mãe, a Vanessa também é mãe, nós sabemos disso. Então, nós sabemos que nosso filho piora a secreção depois que ele mama. Mas ele piora a secreção depois que ele mama. Por quê? Ele é alérgico ao leite ou porque você está dando uma mamada deitada? Ou porque você está dando um volume muito aumentado na mamadeira? ou porque ele já tem uma doença do refluxo? Então, são considerações que o seu especialista, o seu pediatra, o seu alergista vai te ajudar a mostrar que é diferente. existe um tratamento para cada coisa sem retirar o alimento que não foi ocupado. Então, não é tão fácil assim, não é só tirar o leite da dieta. Outra coisa, Jana, que até a Fernanda Bilharina, querida, Fê, perguntou aqui. Um beijo, Fê. As infecções de repetição são associadas à alergia alimentar? Eu ia te perguntar da febre, mas aquela criança que sempre fica doente, sempre está gripadinha, vai na creche, ter irmãos mais velhos, mas eu acho, a mãe chega falando para nós, doutora, mas é o leite, eu vou tirar o leite. Você acha que é o leite, isso é o mito ou isso é verdade? Obrigada, Fê, pela participação. A doutora Fernanda Bilharina é uma alergista excelente também, quem não conhece pode seguir no Insta dela. Ela também teve formação aqui na USP em Ribeirão, foi nossa residente. Bom, pergunta excelente que é uma dúvida de muitos pais. Eles vão no consultório porque falam assim, meu filho tem baixa imunidade, toda vez ele fica gripado e eu acho que é o leite. Ou então eu acho que é o trigo, porque agora também a onda está no trigo, né? Eu acho que é o glúten. Eu acho que é o glúten. Meu filho está ficando doente por causa do glúten. Eu quero tirar o glúten, eu quero tirar o leite, doutora, eu quero fazer um teste para saber se meu filho é alérgico. E aí, de repente, alguém pede o teste e ele vem baixinho positivo e dá um rótulo que essa criança com infecção de repetição, com gripe todo mês, com sintoma de rinite todo mês, é alérgica alimentar. E muitas vezes isso foi um diagnóstico errado. Então, infecção de repetição não é sintoma de alergia alimentar. Mito também, tá? Infecção de repetição é um quadro muito importante que tem que ser avaliado pelo alergista imunologista. O pediatra também acompanha que envolve mais de 10 sinais, tá bom? Sinais de alerta que nos chamam a atenção. Então, envolve uma criança com pneumonia, com otitis de repetição. O que a criança tem de chiar todo mês, como a doutora Valência falou, ela pode ter um quadro de lactensibilante, que a gente chama, de bebê chiador, um chiador feliz. Ou pode ter uma asma depois dos dois anos. Então, paciente que fica, adolescente ou adulto, que fica com o nariz escorrendo todo mês, você não tá gripado todo mês. E não é por conta de um alimento que você tá comendo. Você tem rinite. E se você tá chiando, tendo tosse constante, dor no peito, com certa frequência, mais que três crises no ano, isso são sintomas de alerta pra buscar ajuda e investigação pra um diagnóstico de asma, tá? E aqui, só puxando um gancho, asma é igual a bronquite, tá bom? Acho que febre, febre nunca é um sintoma de alergia alimentar, dificilmente, viu, pessoal? Toda vez que você tiver febre, você tem que pensar em processo infeccioso, seja viral, bacteriano, mas não alergia. Comi o ovo, doutora, no dia seguinte ele teve febre. Não foi por conta do ovo? Não. Não foi por conta do ovo. E aí, já falando de febre, a gente podia falar um pouquinho sobre vacinas, né, um tema tão importante nessa época do ano. Será que vacina em criança com a PLV? Tem uma vacina que tem muita mãe que tem medo de dar, que é a vacina do rotavírus. Vacina do rotavírus causa a PLV, Vã? Mito ou verdade? É mito, né? Ela não causa a PLV. Ela tem uma possibilidade de complicação à vacina do rotavírus, que é o sangramento intestinal, evoluir para a imaginação intestinal, que pode também confundir, né, com a proctocolite, que é um quadro de sensibilização ali, não mediado por IgE, que algumas crianças têm. E a vacina do rotavírus, ela é feita aos dois meses e aos quatro meses de vida. A primeira dose é aos dois meses, pelo Programa Nacional de Imunizações, e a segunda dose é aos dois e aos quatro meses, né? Então, normalmente, é nesse período também que a gente tem alguns casos, os quadros de proctocolite iniciando, né? Então, fica essa dúvida. Foi uma alergia alimentar? Foi a vacina? Mas não foi a vacina causadora, causadora de alergia alimentar. Podemos ter um efeito adverso da vacina naquele momento. Então, nós não vamos deixar de vacinar os nossos filhos com medo de causar uma alergia alimentar, né? Então, isso não. E os pacientes que têm alergia alimentar, tem que deixar de ser vacinado com outras vacinas, né? E essa dúvida sempre também fica. Doutora, eu ouvi falar que a vacina da gripe tem proteína do ovo. Ouvi falar que a tríplice viral que protege contra o sarampo, nós estamos nesse surto do coronavírus, mas nós estamos vendo que nós já temos mais de 1.800 casos de sarampo nesse ano. Estamos preocupados com o aumento dos casos porque a procura e as salas de vacina reduziram por conta. A gente entende, né? A situação, tudo, mas é importante que as nossas crianças tenham os calendários vacinais atrasados para as outras doenças também, que elas continuam existindo, né? Então, ela tem também a proteína do ovo. E aí, eu devo fazer ou não? Então, se o meu paciente tem uma alergia alimentar, ele não deve ser vacinado, pelo contrário, né? Ele vai, ele pode ser vacinado, deve, mas alguns pacientes essa vacinação precisa ser individualizada, né? Esse procedimento, essa vacina vai precisar ser feita de uma forma mais segura. A vacina da gripe, hoje, nós sabemos que ela pode conter uma pequena quantidade da proteína, sim, do ovo, mas tanto a ASBAI quanto a Sociedade Brasileira de Imunizações traz nos seus artigos, né? Nas suas publicações que é seguro nós vacinarmos os nossos pacientes, mesmo os que são sensibilizados à proteína do ovo. No entanto, aqueles que têm reações mais graves precisam ser sempre observados 30 minutos após, né? A tríplice viral não é uma vacina que a gente também contraindica a vacinação, né? Tanto é que ninguém nem fala isso, né? Não restringe. Mas ela tem uma pequena quantidade, mas isso não impede os pacientes de serem vacinados. A vacina produzida na Índia, que também, às vezes, é utilizada no Brasil, a tríplice viral, ela pode conter traços de proteína do leite de vaca, tá? Então, aqueles que são alérgicos à proteína do leite de vaca mediado por IgE, a gente deve solicitar a vacina isenta da proteína do leite de vaca, tá? E nós temos também disponíveis essas vacinas na sala de vacina em todos os postinhos de saúde em todo o Brasil, né? Então, as nossas crianças não vão ficar sem ser vacinas. E aquelas que têm reações graves e precisam tomar a vacina da febre amarela? Nós temos protocolos para que essas crianças sejam vacinadas com seguranças, em ambientes seguros, né? Então, elas vão estar protegidas, sim, tá? Então, não é uma verdade que se a minha criança tem alergia, ela não vai poder ser vacinada. Nós vamos ter que individualizar e avaliar cada situação e a partir daí atualizar o calendário vacinal dessas crianças. Porque elas chegam também para a gente sem tomar vacina, né? E aí a gente tem que auxiliá-los nesse momento também. Nós estamos experimentando um mundo sem vacina e nós estamos vendo como é ruim, né? Tem uns alunos meus aí, eles sabem que eu sou defensora das vacinas e realmente eu falo isso para eles sempre, né? A gente precisa atualizar e a criança não deve ficar sem a vacina, né? Perfeito. Então, ninguém tem desculpa para sair sem vacina, hein? Todo mundo vacinando. Mesmo quem tem anaflaxia tem que vacinar só que observado, tá? Com o seu especialista, com o seu alergista. E teve uma pergunta aqui da Batanos se doença do refluxo gastroesofágico pode causar tosse crônica na criança? Pode. A primeira causa de tosse crônica na criança é a doença do refluxo. Depois a rinite e rinocinusite, ok? Então, sim. Refluxo pode causar tosse crônica na criança. E se o aumento de secreção é em virtude da agressão da mucosa? Tá. Nós temos um aumento de secreção, mas é porque volta o alimento inflama, exatamente inflama essa região nasofaringe, ela inflama e produz mais muco, mais secreção. Tá bom? É isso mesmo. Tá certinho. Que bom que você entendeu. A Angélica também tá falando aqui, vai ficar gravado, tá, Angélica, por 24 horas no Instagram da doutora Vanessa e no meu. Assistam, compartilhem, a gente vai tentar deixar gravado no IGTV, tá? Não prometo, mas eu vou tentar. E nós falamos um pouco sobre imunoterapia, sobre vacinas. E tem uma pergunta aqui também, Van, é do Medi, Medi Godias, acredito. Doutora, todos os alimentos podem gerar algum tipo de alergia ou tem algum que seria isento? Só água. Água não dá alergia, né, Van? Todo alimento em hipótese pode causar alergia. Porém, existem os mais comuns que nós falamos no começo, né? Leite, ovo, trigo, soja, frutos do mar, peixes, castanhas, amendoim, mas são alimentos que tem que ter uma proteína, essa proteína que vai causar alergia, tá bom? Mas tem a exceção que alguns carboidratos que podem causar alergia, que são os podmaps. Mas, em suma, açafrão, hoje eu atendi um paciente que ele teve urticária a uma farinha com açafrão e foi imediata. Então, é um tempero muito raro, mas pode acontecer, pessoal, pode acontecer sim. E um outro mito e verdade, acho que nós estamos aproximando do final, passou rápido, uma hora o pessoal falando sobre o que a gente ama, o que a gente gosta, passa rápido, né? Se tiverem mais alguma pergunta aí, manda. Vou tentar gravar. Mas vai ficar 24 horas disponível no Instagram, na live, tá bom? No Stories. O último mito e verdade, vou falar depois um pouquinho o que pediram sobre telemedicina. Vã, autismo é sintoma de alergia alimentar? É um tema super polêmico isso, hein? Mas isso é um mito, né, Jana? E a gente sabe que o transtorno do espectro autista é uma situação tão ampla que uma série de estudos tem acontecido. A Lília, a Caxima é tão querida, uma pediatra que segue essas crianças aqui, ela sempre fala nos nossos encontros e nós sabemos que a alergia alimentar não está associada ao autismo, nós sabemos que crianças autistas podem ter alergia alimentar? Podem, mas a alergia alimentar ser um fator causador de autismo, não, do mesmo jeito que as vacinas não causam autismo na criança, tá? Então, são mitos, né, ideias erônias aí que algumas pessoas disseminam e que não é verdade, né? Perfeito, então, bom, pessoal, vou querer aproveitar esses últimos momentos para falar, se vocês tiverem mais dúvidas, nós estamos disponíveis, podem entrar no meu Instagram, da Vanessa, nós temos uma equipe por trás que vai estar assessorando vocês, respondendo tudo, tem o nosso site do IARP, que é do Instituto de Alergia de Ribeirão Preto, vocês podem acessar, tem matérias lá que vocês vão poder ler, nós também escrevemos algumas matérias sobre alergia alimentar lá, e é importante que vocês saibam nesse tempo de COVID, de coronavírus, que vocês podem ficar em casa com segurança e vocês podem ser orientados por uma forma que chama telemedicina, tá? Muitas pessoas estão em dúvida, eu vejo muita gente perguntando, como que é isso, doutora? Então, para quem tiver dúvida do quadro clínico, eu estou atendendo muitos pacientes, a Vanessa também, com dúvidas de alergia alimentar, e é realmente favorável essa ferramenta para esse tipo de doença, porque é uma doença que dá para a gente conversar principalmente com a mãe, não necessariamente a gente precisa examinar a criança na hora, porque quando você fala, a criança já apresentou aquilo, e somente vendo os exames e fazendo uma boa anamnese, avaliando tudo isso que a gente explicou para vocês em detalhes, nós vamos conseguir predizer se essa criança pode ou não ter alergia alimentar e o que fazer, que passa a seguir, se é o momento de investigar com exames, se é o momento de fazer um teste de provocação oral, se é o momento de manter a dieta de exclusão ou se aumentar ou não o tempo, tá bom? Então, essas orientações, não tenham dúvidas, agendem uma teleconsulta, uma teleorientação, é uma consulta que nós vamos estar falando assim, pelo vídeo, tirando as dúvidas de vocês, vamos mandar para vocês os pedidos de exames e as receitas através do e-mail ou do WhatsApp, justamente para ajudar, orientar, nesse momento de pandemia em que nós não podemos sair de casa. Eu gostaria de agradecer a presença da Vanessa, agradecer a participação de todos vocês que entraram nessa tarde tão gostosa. Muito obrigada. Beijo, obrigada.